E aí, galera, beleza? Luí aqui e hoje vai te trazendo mais vídeo de canal. E esse vídeo, galera, eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E hoje, gente, estamos aqui no Bloxburg pra fazer uma batalha de quarto, véi. Isso, gente! Eu vou lacrar, né? Como vocês sabem, eu vou lacrar. Ah, é verdade, gente, porque eu não tenho nenhuma habilidade de construção aqui no Bloxburg. Ah, gente, mas vai saber, né? É, vai saber. Aqui é uma caixinha de surpresa, né, gente? Eu adoro, eu me amarro. E, gente, nós vamos fazer no tema de séries, então eu vou fazer um quarto de Stranger Things. E a Mila vai fazer de Riverdale. Muito mesmo, gente. Muito top, gente, eu não sei como que ela vai fazer, mas tudo bem. Nossa, eu vou amar fazer esse quarto, com certeza. Vai ficar da hora, hein, gente? Vai, vai ficar muito. E a gente só vai ter 10 minutos pra construir, hein? Então se ficar feio, ficou. Se ficou bonito, ficou também, gente. Do mesmo, galera. Não tem problema se ficar também, né? Fazer o quê? Não, tem problema sim, velho. É o pessoal que vai votar, assim? Tô zoando. É, o povo de casa, vocês aí de casa que vão votar, tá, gente? Ó, deixa aí nos comentários depois. É a minha. Tem que assistir o vídeo até o final pra ver qual quarto ficou melhor. Para, menina! Você vai ficar pelo lado aí? É, aham. Eu vou ficar desse daqui, da direita. Tá, bem no lado do lixo. Ai, só a vaca. Também eu quero o esquerdo agora, sai daí. Não, hoje já era. Olha, gente, ela me deu só 50 mil pra construir, vocês acreditam? Tá pouco? Se tiver pouco, eu dou mais, amigo. Não, tô zoando. Eu acho que dá, né, o tamanho do quarto. Dá sim. Enfim, deixa eu colocar aqui o cronômetro, gente. Ixi, bebê. 10 minutos, mano. Eu vou até abrir a loja aqui, ó. Vai, vai, vai. Fofoquei, né? Tá falando, mande mim. Tá, gente, ó. 3, 2, 1 e... Começou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu vou procurar primeiro, gente, coisa da parede. Ai, nossa senhora, eu tô surtando já. Cama, vou colocar a cama já. Gente, compõe piso. É no... É no construir e chão. Ah, é? É. Tá, pera. Construir... Gente, vai ficar lindo a minha... Chão, achei. A minha... Isso, eu quero... A minha fofoqueira. E como muda a textura do chão? Eu esqueci. Ah, é aqui, né? Achei já. Vai, fofoqueira. Vai, vai, fofoqueira. É um piso bem... Uh, uh, uh. Ou carpete. Eu não sei qual que fica mais legal. Gente, vai zoar. Essa Mila tá ficando doida, mano. Só falta latir, essa doida. Uh, uh, uh. Jesus, misericórdia. Jesus, o céu. Tô passando é mal. Vai, fofoqueira. Vai, vai. É porque, gente, em Stranger Things, as coisas é mais assim, sabe? Nossa, acho que tá bem grande esse quarto, viu? Deixa eu ver. Você acha? Eu acho que tá enorme, mas tudo bem. Ah, é pra caber bastante coisa, né? É verdade, gente. Deixa eu ver aqui uma parede. Ah, é papel de parede assim, ó. Que eles têm na casa deles. Fazer uma vibe bem Riverdale. Nossa, gente, vai ficar muito linda a minha... Eu acho, gente, que é assim. É, mano, eu tô com esperança também que eu vou conseguir construir uma coisa boa. Nossa, vai ficar lindo. Vai ficar lindo demais. Vamos ver, né? Mano, eu não sei qual textura eu ponho. Eu gostei dessa daqui, porque eu acho que combina, assim, com a coisa mais antiga. Vai, 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 malvadão. Escura, assim. Ai, gente, meu voce tá falhando. É, também? Porque será, né? Gostei. Vou colocar aqui também, gente. Essa parede aqui, dessa cor. Gente, meu quarto vai ficar muito lindo. Vocês estão escutando o que eu tô falando? Aqui também, material. Isso aqui. Vai ficar lindo demais, demais. E tem esse lado aqui também. Nossa, quarto enorme. Que quarto enorme. Ou é grande mesmo. Mas dá pra botar bastante coisa e afins. É, isso que é bom. Tipo, dá pra gente fazer uma decoração bem séria, assim. Isso. Deixa eu te desativar aqui o babaco. Eu amo. Gente, ó. Agora eu vou colocar conforto, que eu quero achar. Nossa, vai ficar muito lindo, gente. Vocês vão ver. Mano, calma. Eu não tô achando. Tem LED aqui? Tipo assim, aquelas coisinhas que você põe LED? Como assim LED, migo? Tipo, no teto? Não. É... Ai, mano. Eu não sei te explicar. Vou pôr no tapete, gente. Pra ficar bem... Ai, eu não entendi também. Mas ok. Tipo assim, aquelas coisas... Migo. Aqueles pisca-pisca. Tem. Lembrei, gente. Tem? Pisca-pisca, tem. Iluminação. Ah, tá. É verdade, né? Faz sentido. Sim, exatamente, gente. Iluminação. Cadê? Iluminação. Aqui, achei. Nossa, velho. Gente, eu nunca construí nada aqui. Tipo, muitas... É, eu também não. É a primeira vez que eu faço alguma coisa de certo. Nossa, tem do jeitinho que eu quero. Não creio. É legal, né? Vou colocar assim, gente. Porque vocês já sabem qual cena que eu estou refazendo aqui. Ai, gente. Calma, eu tô nervosa. Deixa eu ver se eu faço assim. É que eu tô pegando... Olha, gente. A paleta de cores de Riverdale, sabe? Olha, copiando na internet. Tem como colocar letra na parede? Tô vendo cor... Não, não tem. Não? Que saco. Tô vendo a cor das coisas do uniforme deles, assim. Uma coisa bem... É. Aqui eu vou ter que colocar o quê, gente? Nossa, esse quarto é enorme mesmo, mano. Nossa, enorme. Nossa, você que luxo. Guarda-roupa é aonde, Mila? É? Decorações, né? O quê? Ah, não. Isso não é não, gente. Guarda-roupa? É. Não, é armazenamento. Ah, tá. Tá vendo, gente? Como é bom você fazer... Vai, vai, malvazão. Com a menina que sabe. Gente, óbvio, eu sou viciada em Bloxburg, sabe? Ela era mesmo, gente. Vocês têm que ver todas as casas dela. Sério, eu amo demais. Eu amo. É que eu parei. Ah, não sei onde eu deixo esse guarda-roupa. Acho que vou deixar... Nossa, chovendo. Que pena. Dá pra mudar o clima, amigo. Aham, eu sei. Ah, tá. Vou colocar uma cômoda aqui. Vem. Ih, o que mais, gente? Isso que eu vou colocar aqui. Gente do céu, eu tô nervosa. Calma. Eu também, mano. Não vai dar tempo de eu fazer o que eu quero. Vai ficar ridículo. Ai, não. Vai dar sim, amigo. Eu falo isso não, vai dar tempo. Ai, não vai dar não, tá? Vai sim, tá? Hum. Lógico. É, eu tenho que pôr um computador bem dos antigão mesmo, gente. Cadê a eletrônica? Ó, gente, tá ficando... Sei lá, não sei o que que tá acontecendo. Tá ficando... Eu vou pôr... Não sei, não tô gostando não, véi. Ai, que ódio. Oxi. Ah, não tô gostando já. O meu tá ridículo, mas tudo bem. Gente, sei lá. Tô só... Ah, televisão antiga. Isso! Nossa, pensei numa coisa muito top, gente. Calma. Fé, é chique. Deixa eu ver. É, conforto. Vou colocar uma... Ai, meu Deus. Não, não é aqui. Onde coloca, tipo, bancada? Bancada? Como assim? Bancada de quê? Bancada, tipo, põe uma TV em cima. É... Ah, eu vou colocar aqui uma penteadeira mesmo, deixa. Mesa. Assim vai ficar top também. Aê, gente. Agora eu vou colocar um eletrônico. Que no caso é essa TV véia. Cadê a TV? Perfeito. Aqui, ó. Mano, que da hora, véi. Calma, eu rodei demais. Aê. Vai ficar muito bom esse meu quarto aqui. Nossa, o meu também vai ficar muito top. Jesus, alguém me ajuda. E pôster, gente. Pôster é a Angela. Nossa, tá ficando horrível. Pôster é em decora... Ficando horrível. Pôster é em decorações? Achei. Isso mesmo. Acho que é isso aqui, gente. Vou colocar um bem grande assim, porque eles gostam de... Um aqui. 6 quilos. Vou encher essa parede de pôster, gente. Porque assim, eles gostam daqueles pôster bem de filme, de coisa assim. Gente do céu, eu tô amando isso, pera. Calma, gente, que eu vou mudar essa foto ainda desse pôster, tá? Só tá assim, previamente. Isso mesmo, galera. Ai, meu Deus. É assim. Eu amo, galerinha do YouTube. Meu Deus. Ó, aí, que mais que falta? Tá faltando muita coisa, gente, nesse quarto. Tá mesmo. Tá faltando... Tá que eu tô vendo. Tá brincando, gente. Ai, mentira. Olha, gente, já tá roubando. Vocês já ouviu? Se eu ver, vai perder a graça. Tem que pôr telhado também ou deixa aberto? Não sei. Ai, eu acho que é melhor pôr, né? Porque senão vai ficar muito... É. Muito nada a ver. Vou pôr esse aqui, gente, pra ficar bem subidinho assim. Socorro! O que é que eu tô fazendo na minha vida? Falta eu colocar a porta, que eu esqueci da porta. Calma. É... Falta 2 minutos, Luca. Falta 3 minutos e 40! 3? 3? Onde é a porta, Mila? Socorro! Gente, mas eu não tenho que fazer nada, Luca. Não era pra fazer isso. Onde é a porta? Luca, não era pra falar que era 10 minutos. Não vai ter graça. Ah, minha filha, agora já foi. Cadê, gente? A porta? Decoração? Ele que se vire, gente. Ah, é aqui, eu acho. Calma. É, janelas. Vou colocar janela também, gente. Falta... Ah, é isso que tá faltando. O quê? Janela, mano. Nossa, que burro. Mas a gente vai ter que ter um tempo também pra colocar as imagens nos quadros, entendeu? Sim, a gente vai colocar, tipo, separado, entendeu? Sim, já tá. Porque não dá, gente. Ah, cadê a janela antiga? Calma, cadê? Essas assim, ó. Tô nervosa, tô nervosa. Ué, por que que eu não consigo comprar? Não há espaço suficiente. Ai, que ódio. Tô nervosa, gente. Ah, é porque lá tem uns LED, né, gente? Eu... Muitos sons. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo na minha vida? Aqui também não dá pra pôr. Colocar um aqui atrás. Gente do céu, o que que é isso? Mano, nada a ver, velho. Onde é a porta, velho? Nada a ver, gente. Eu tô nervosa aqui. Eu não vou falar. Achei, achei, achei. Gente, eu nem vou falar onde é que tá a porta, porque... Que menina chata, mano. Gente, eu não vou falar, mano. Ai, velho. Eu sou debaixada. Oxe, o que eu tô fazendo? Como que tira o... Achei. Aí, gente, eu tenho que trocar essas fotos aqui. Agora, é, decorar, decorações. Vou colocar aqui, gente, um despertador. Aqui eu tô fazendo a minha vida. Tô gastando meus negócios tudinho. Mas eu não ligo. Ai, meu Deus, eu tô passando mal, Lucas. Colocar uns livros, gente. Lucas, eu tô passando mal. Eu também, velho. Vai acabar o tempo, eu não fiz nada. É, Lucas, eu tô passando mal. Vai, Lucas, faz alguma coisa. Faz, Anitta. Anitta, por favor, Anitta. É, Anitta. Mano, como assim, Anitta? Eu preciso de... Ai, velho, não dá. Não vai dar tempo. Eu tô passando mal. Lucas, eu tô passando mal. Camas, decorações, instrumentos, iluminação. Iluminação. Ah, gente, é isso. Eu não coloquei nada ainda de luz. Meu Deus. Eu tenho que pegar um luz, um coisa, gente. Ah, eles usavam só luz assim, tipo... Nossa, que teto baixo. Nossa, tá ficando horrível. Tá ficando horrível. O teto tá muito baixo. Gente, não tá dando. Não vai ficar legal. Vela vintage, adorei. Vai ser assim, gente. Fica bem legal. Mano, tá ridículo. Tá muito feio o meu também, cara. O meu também tá horroroso de horrível. Gente, é porque eu fiquei enrolando a besta. Tem puff, tem puff, né? Não sei, amigo, não lembro. Ah, tem, tem, tem. Eu vou usar isso aqui de puff. Nossa, mano, vai demorar muito pra rodar isso aqui. Calma. Ave Maria! Ai, que saco. Gente, eu vou colocar uns puffs assim no canto do quarto. Ai, gente. Um videogame. Tem videogame? Deve ter. Videogame, videogame. Cadê? Gente, eu tô passando mal. Tô mijando esse perninho. Ah, é. Tem que ter um rádio também. Vou colocar o rádio. Mano do céu. Vou colocar o rádio. Desastre. Que desastre. Gente, tô rindo. Tô rindo pra não chorar. Calma, gente. Eu tenho que mover essa vela aqui, senão vai ficar uma dentro da outra. Jesus! Falta quantos minutos? Aí, falta 29 segundos. What the fuck? Já era. Já era, já era. Perdi. Gente, nada a ver, sério. Nossa, nada a ver isso aqui, mano. Nada a ver, cara. Vou colocar umas caixas também, assim. Que ódio. Coloca caixa, coloca estante de livro. Pior é que tem coisa assim, que lembra, mas... Mano, dá pra fazer muita coisa. Já sei, já sei, já sei. Não, ô Lucas, tem que dar mais tempo. Tem que dar mais tempo. Já era, já era, minha filha. Ah, que saco, gente. Nossa, tá a cara de Riverdale isso aqui, gente. Acabou, acabou. Ai, gente, a minha ficou ridículo de horrível. E vamos pôr a... Pronto. Ai, não posso ver, calma. Fecha aí, Mila. Fechei. Aê. Gente, pode ir no seu, Mila, colocar a coisa no quadrinho já. Ah, tô indo, tô indo. Nossa, gente, ficou horroroso. Ué, cadê a luz que eu coloquei? Ai, eu não coloquei, velho. Ficou tudo escuro, horroroso. Ai, gente. Ai, gente, queria colocar... Ah, mano, não vai dar pra ver o pôster. Ué, gente. Que ódio, deixa eu pegar aqui, gente. Vou pesquisar, Stranger. Riverdale. Riverdale. Eu acho que não vai aparecer nada de Riverdale, mas... Ai, apareceu. Gente, era isso aqui que eu tava querendo fazer, ó. Com essas letrinhas. Mas pelo menos lembrou um pouco. Ai, 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 ai. Ai, gente, eu vou colocar, tipo, vintage. Porque é coisa de antigamente. Ai, gente, eu tô passando, é mal, isso sim. Ah, deixa eu ver. Não. É Elvis Presley. É assim que escreve, gente. Aê, vou colocar uma foto do Elvis Presley aqui, gente. Aí, aqui, vou colocar... O pior é que não tem foto da Verônica, assim. Foto da Verônica, tipo, da Beth. É, mano. Colocar uma coisa de cavalo, assim, bem country, bem antigamente. Gente, eu não acredito nisso. Não, eu já sei, eu tenho uma ideia. É, comic. Porque, tipo, gente, deve ter muitos do Superman, pera. É... HQ, HQ que chama. Deixa eu ver. Ô, meu Deus, gente. Vou colocar da... Da Marvel. Deixa eu ver se tem coisa da Marvel. Vem do céu. Videogames. Eu tenho que achar... Aqui, achei. Bem... Ah, gostei. Gente, vamos furar o tempo um pouquinho, Mila? O desafio? Vamos. Só pra pôr iluminação, mano, porque tá ridículo. Só isso. Tá, bora. Tá. Calma, gente, calma. Eu vou colocar só iluminação, gente, porque não dá. Não dá pra enxergar nada. Real, Lucas. É por isso que eu coloquei já, tipo... De começo, sabe? Aham. É, eu não coloquei, velho. Ficou muito escuro. Deixa eu ver uma aqui. Ai, não. Não gostei. Deixa eu ver outra. Aí, gente, agora dá pra ver. Vai, vamos pros react, hein? Bora. Pode vir no meu primeiro. Não, hoje eu nem contei essa imagem ainda, doido. Ah, tá. Achei que você já tinha colocado. Então, disfarça. Eu sei, gente. Olha a pira desse menino. Gente, olha como ficou. Ah, eu queria ter colocado as letras aqui. Ia ficar mais legal, gente. Ô, mas você vai ver. Vai ficar mó legal, tenho certeza. Coloquei umas fotos aqui, bem... Eu vou colocar também, gente. Pera aí. Ó, um puff pra sentar aqui bem no cantinho, gente. Bem da hora. Ficou legal até. Só que, tipo, se eu tivesse mais tempo, eu tinha feito uma coisa tão bonita. Tipo, colocado cada coisa. Bem chique. Mas como é o desafio, né, gente? Fazer o quê? Então, enfim, gente. Eu vou esperar a Mila colocar os quadros. Eu já volto com vocês. Isso. Gente, a Mila terminou. Então, vamos para o quarto dela primeiro. Bora reagir, gente, ao quarto dela. Ó, gente, não esquece de comentar aí embaixo, tá? Seguir nossas redes sociais também. Deixar like nesse vídeo. Sim, isso mesmo. E comente, gente. Isso, isso, isso. E comente qual quarto você acha que foi o mais bonito. Então, bora. Ó, a porta já tá em detalhe amarelo e azul. Eita! Perdi, gente, perdi. Mano, ficou muito... Nossa, ficou muito chique, gente. As cores, véi, achei muito massa. É, aqui, ó, eu deixei tipo um local do arte, sabe? Nossa, véi, muito top. Aqui tá a cara do arte, tem até uma foto dele aqui. Tá mesmo, gente, ó, dá pra levantar peso. Eu não tô vendo a foto, não, mas tudo bem. Não tá vendo? Eu não tô vendo nenhuma foto, pra falar a verdade. Nossa, gente, não acredito. Eu vou tirar o print, aí o Lucas manda... Ah, desbugou esses aqui, ó. Desbugou esses aqui. Ah, tá. Qualquer coisa, gente. Ah, de verdeu, que chique, véi. É, eu vou tirar a print, aí eu mando pro Lucas as... De como que tá, pra vocês verem a edição. Isso, gente, é porque não tá aparecendo pra mim, mas... Mano, ficou muito da hora os troféus, os banquinhos. Ficou muito na temática, tipo, as cores, né? Sim, é, por isso que eu... Ai, adorei, gente, perdi já. Perdi, não tem como competir, Camila. Ah, gente, eu quero ver como tá o quarto dele. Vem pro meu, tá ridículo de horrível. Eu não consegui terminar, véi. Cadê, gente, quero ver. Vai, nossa, por que eu tô correndo tão lerdo desse jeito? É porque você tá com a energia baixa. Ah, é. Aí, gente, ó, ficou assim... Não, mas não tá tão ruim, assim. É. Tá, tipo, a vibe de Stranger Things, sabe? Sim, é, foi o que eu tentei, sabe? Ficou a vibe. A vibe de Stranger Things é antiga, como lá no Stranger Things é antigo. Aí, eu coloquei umas coisas, assim, mais brilhante. O menino tá andando deitado. Meu Deus. Roblox tá com amor. Nossa, mas ficou legal essas luzinhas aqui, tá? É, mano, por isso que eu perguntei pra você se, tipo, assim, podia pôr a letra. Tá incrível. Porque eu ia colocar A, B, C, D, E, F, G, T. Sim, sempre que... Sempre que eu... Não, tipo, desde sempre que eu jogo, eu vejo essas luzinhas que eu lembro da série. Apesar de eu assistir, eu sempre lembro. Ficou da hora demais, gente. É, eu gostei, mas o seu ficou melhor, mano. Pra mim, o seu ficou melhor, né? Ai, gente, a temática das cores. Vamos deixar os inscritos decidir, então, gente. Sim, galera, decidam aí. Mas, com certeza, foi a Mila. Ai, gente, mas o dele também ficou top. Ah, mas o seu ficou mais, véi, gostei. Então, foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se não for inscritos, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho